No vídeo de hoje eu vou revisitar os mais usados de dois anos atrás e ver de lá daquela época pra cá o que que eu uso, o que que ainda não uso e o que que eu achava dos produtos que eu usava então e por que que os de hoje podem ser melhores. Esse vídeo é claramente inspirado em uma das minhas youtubers favoritas do momento que é Miss Gold Girl, que é uma blogueira que também está acima dos 30, 40, maravilhosa do Texas de San Antonio uma cidade que eu amo, sem contar que ela é uma pessoa linda, cheia de luz assim, sabe? Uma dessas pessoas que mandam luz, então eu tô amando, super fã do canal dela que eu já indiquei lá no blog e um dos vídeos dela favoritos que eu mais gosto é exatamente esse, de pegar que ela revisita aquelas coisas que eram favoritos de anos atrás e contam o que que ela usa, o que que ela não usa, o que mudou pro melhor então isso me inspirou a fazer o mesmo aqui no canal. Para tentar ser um pouco mais breve, não ser tão longa quanto normalmente eu sou nos meus vídeos de mais usados eu separei mais ou menos um item de cada parte, maquiagem, cabelo, cuidados com a pele pra o vídeo não ficar muito extenso. Então, como a gente sempre começa o mais usados com os produtos pra cabelo então, vamos lá. O que eu usava na época, em 2015, era o shampoo Volumão da Lola e eu usava vários produtos da Lola, porque eu tinha acabado de descobrir a marca e assim, fiquei encantada e aí na época eu usava vários produtos da Lola eu uso ainda alguma coisa da Lola? Sim, eu tenho alguns shampoos aqui em casa da Lola o Volumão, inclusive, que tá na fila lá dos meus produtinhos pra ser terminados mas eu comecei a usar outros produtos que eu conheci desses dois anos pra cá, conheci produtos de uma marca italiana chamada Daphnis, que eu conheci através do salão um dos meus preferidos é essa linha Oi, que eu uso o shampoo, o condicionador e o óleo então eu amo essa linha, não é uma linha barata mas assim, os produtos rendem, gente, isso aqui eu tenho há quase um ano esse shampoo, esse condicionador, olha aqui esse condicionador tem quase um ano e a quantidade de coisa que eu usei de produto que eu usei e esse óleo também, tem quase um ano e a quantidade que eu usei então assim, são produtos caros, mas são produtos que rendem muito e a qualidade dos produtos da Daphnis é uma coisa excepcional são produtos totalmente naturais então é um investimento que você faz pro seu cabelo que vale muito a pena são os produtos da Daphnis e a outra linha que eu conheci também através do salão que eu vou que é o Belmond aqui na 212 Sul, aqui em Brasília é essa linha que eu comecei a usar tem pouco tempo e também já ganhou meu coração que é a Oil Reflections da Vela antigamente tinha só o óleo, né? que vinha num vidro laranja com... um vidro laranja com vermelho, com âmbar e agora essa aqui é a versão light do óleo porque como meu cabelo é mais pra fininho, aquela outra versão pesava essa versão é finalizadora e tem protetor térmico e eles lançaram também recentemente o shampoo e o condicionador que são excelentes então assim, continuo usando os shampoos da Lola continuo recomendando os produtos da Lola só que como meu cabelo passou por desgastes químicos mais intensos nesses dois últimos anos eu dei preferência a usar produtos mais concentrados então por isso que eu não estou usando produtos da Lola no momento mas são produtos que eu continuo gostando e usaria sim novamente na parte de cuidados com corpo e rolo corpo eu mudo muito de produto eu gosto de variar muito de hidratante então eu vou falar um pouco dos cuidados com a pele do rosto que eu usava na época, em setembro de 2015 era a água termal da linha de Angélica da L'Occitane porque foi uma época que o meu marido viajava muito a trabalho o dólar não estava tão caro então eu sempre pedia para ele trazer essa aguinha da L'Occitane para mim ou então quando a L'Occitane entrava em promoção e valia a pena eu acabava sempre comprando uma aguinha dessa só que aí o preço dos produtos da L'Occitane aumentou muito e eu achei alternativas até mais baratas e melhores que as águas da L'Occitane então quais são as minhas águas termais que eu mais tenho usado agora eu tenho amado usar essa água dermatológica da Profuse que esse vidro aqui é R$40 sendo que esse aqui eu ainda comprei em uma promoção se você faz inscrição no SAG vocês fazem inscrição para se cadastrar aqui para ter desconto para os produtos da Profuse então eu cheguei a comprar na época do dia dos pais essa água aqui por menos de R$30 ela é R$40, R$42, R$45, dependendo do lugar e produtos de pele, protetor solar assim, a um preço excelente então eu amo essa água porque ela é como se fosse um super bepontal líquido ela tem matriz botânica tem pantanol tem oligoelementos tem arnica então assim, é excelente para quem tem pele sensível e para quem não tem também então ela tem sido uma das minhas águas termais favoritas uma pegada mais vegana, mais natureba que eu estou usando e amando também é a água termal da WNF que é uma marca muito famosa pelos óleos essenciais que eles têm puríssimos e são maravilhosos essa aqui é a aromática de lavanda vocês sabem que eu amo lavanda e ela é super enriquecida com um monte de minerais zinco, magnésio, potássio, cálcio, sódio, ferro, enxofre, telúrio, fósforo e silício então ela é excelente eu só não gosto muito porque ela às vezes arde o meu olho então eu tenho que aplicar ela com a mão não posso aplicar ela borrifando mas ela é maravilhosa para quem gosta dessa pegada mais vegana e tudo e ela é fabricada a matéria-prima de todos os produtos das lavandas em Monte Verde, em Minas Gerais e uma água que chegou eu usava em 2015 sim essa água mas, digamos assim, com mais economia porque ela só era disponível na França e agora ela está disponível aqui para nós no Brasil a Cero Zinc da La Roche-Posay que é uma água que aqui no Brasil está sendo vendida como uma água termal para quem tem pele oleosa ótima para fechar poros para cuidar da pele oleosa só que lá fora ela é muito conhecida pelas suas propriedades calmantes e para quem tem pele sensível inclusive indicada para assadura de bebê então eu super recomendo usava na época e uso agora a Cero Zinc está disponível no Brasil então assim, a fórmula dessa aqui é bem parecida da WNF é bem parecida com a da Cero Zinc que também tem zinco, né e propriedades calmantes então quem tiver essa aqui eu paguei em torno de 30 reais e a Cero Zinc está em torno de 50, 60 dependendo da farmácia dependendo do lugar do Brasil então fica aí a alternativa para a Cero Zinc que seria essa água mais natural da WNF outra coisa também de 2015 que eu usava na época e que eu continuo usando agora porque é um produto que não acaba é essa água micelar da Haruhada que é uma água demaquilante e calmante eu comprei ela na Sasa ela vem meio litro e até hoje eu tenho e uso essa coisa maravilhosa porque ela é uma água micelar com ácido hialurônico vocês sabem que eu sou a louca do ácido hialurônico e além de tudo ela tira a maquiagem mesmo aprovadável muito bem e ela não acaba nunca pelo tamanho desse vidro ainda existe dela na Sasa para vender ela é relativamente barata eu acho que uns 6 dólares, 9 dólares não chega a 10 dólares esse vidrão que dura anos na sua vida então isso era uma coisa que eu usava em 2015 também e que continuo usando agora dos produtos de maquiagem o que eu usava de primer na época? na época eu usava o primer Step One na versão hidratante eu acho que a embalagem é azulzinha, um cinza clarinho hoje eu uso o Step One mas nessa versão aqui Nourishing que é nutritiva eu acho essa versão aqui melhor que a hidratante porque para quem mora em lugares com clima frio com clima seco como a gente tem aqui em Brasília essa versão aqui, a branquinha ela hidrata os pontos onde estão mais ressecados e dá aquele viço para as outras áreas então ela se adapta melhor a hidratante ela só hidrata e essa aqui eu estou para dizer que ela hidrata mais até do que a versão hidratante desse primer então assim por isso que eu gosto mais dele e se eu tivesse conhecido esse antes eu não tinha nem comprado o outro então nessa época de seca eu amo usar esse primer especialmente se eu usar uma base mais densazinha por baixo porque ele dá essa hidratada nas partes do rosto onde eu mais preciso de hidratação então por isso que eu mudei mas continuo amando eu acho que o Step One é um dos melhores primers para rosto do mercado então super recomendo recomendo aquela outra versão cinza escura também que é alisadora mistura os dois, o alisador com esse para criar um efeito com blur com uma certa hidratação então amo usava um na época mas continuo usando o Step One mas só que uma versãozinha diferente de maquiagem também que eu usava naquela época e que eu uso agora eu falei que eu usava a paleta Burgundy Thomas 9 que tinha acabado de chegar no Brasil eu não uso ela tanto agora mas volta e meia ela volta para os meus mais usados porque eu acho ela super básica quando eu quero variar dos marrons quero para um tom mais quente quero um tom mais intenso é para ela que eu vou e ó a Max Love tem uma versão bem parecida dessa paleta então fica a dica aí para vocês e usava muito esse Mineralize Skin Finish na cor Cheeky Bronze que eu também sempre volto para ele ainda mais agora que esse tom de ouro rosê está bombando na maquiagem então ele é um iluminador lindo ele pode ser usado sozinho ou como iluminador então super recomendo usava na época e continuo recomendando esse Mineralize Skin Finish na cor Cheeky Bronze e que eu usava de maquiagem que eu tinha acabado de descobrir a marca e que continuo usando ainda hoje eram as sombras da Colourpop na época as minhas mais usadas eram essa era a Me Tens que foi uma das primeiras que eu comprei e mais umas outras as sombras da Colourpop continuam fazendo parte da minha vida mais que nunca porque agora a Colourpop entrega no Brasil e eu piro porque os produtos são bem baratos cada sombra dessa custa 6 dólares quando não estão na promoção e eles tem eles enviam para o Brasil então a Me Tens continua fazendo parte da minha vida assim como essa sombra aqui chamada Fairfax mas essa foi de edição limitada que é um marrom bem básico clássico que faz parte assim de quase sempre todas as minhas maquiagens de todos os meses são essas aqui que eu vou mostrar para vocês essa aqui que é a Tang que eu amo que tem esse tom aqui tá vendo meio que de um milagre um rosa sujo a Wattles que é bem basicona também ela tem esse tom assim de um champanhe rosadinho aqui ó a Tang Tang aqui no indicador é Wattles a Brady eu amo 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 essa sombra amo a Brady que é essa aqui ela já é um um tom mais parecido parecido com esse aqui da Tang só que mais rosadinho menos menos lilás menos frio maravilhosa também para o dia a dia a Poppy Love que essa ela foi de uma edição limitada que eles fizeram para angariar fundos para animazinhos de rua então ela chama Poppy Love ela é linda mas tem uma sombra in extra dimension da MAC que tem uma pegada bem parecida tem um tom bem parecido eu vou colocar um nome aqui embaixo que agora de cabeça não estou lembrando mas eu vou colocar e é bem parecida com essa aqui da da Colourpop menos no preço e a Utopia que foi uma sombra desses que eles chamam de marmorizada que também foi edição limitada ok não tenho dedos nessa mão que também tem esse tom de rose gold aqui de rosa de ouro rosê que está super usando mas essa não não está mais disponível para venda mas a Brady a Tang a Mittens e a Wattles mas ó essas duas e essas duas ainda estão disponíveis no site para vender então esse foi o vídeo revisitando os meus favoritos de alguns anos atrás espero que vocês tenham gostado de ver o que eu usava e o que eu uso agora se você gostou desse vídeo não deixa de clicar em like para ajudar a divulgar o vídeo e o canal acompanhe também as minhas redes sociais e o site todos os endereços estão aqui para vocês embaixo no box de descrição um beijo